Eu rimo com mente semente, tá ligado minha mente, é tipo uma semente, cê não entende, porque ela cresce o futuro do hip-hop e mente vai pra frente, porque você tá... Não, tá certo, tinha mais uma, pô. Mais uma, pô, posso mandar ainda? Você sabe muito bem, sabe que agora eu te falo, eu nem sei o que é que eu vou falar, mas você sabe que agora eu me calo. Você é o Max, não aguenta no baque, sabe que eu sou talentoso, ei. Max não é nome de MC, Max é nome de cachorro, sabe que eu venho e te mato, pensamento que tá mil. Você é o Max, não tem a levada, rimando o mendista em estilo, ei. De perdedor, mano, faço meu free, ei. Só não se esqueça que derrota e vitória faz parte de um bom MC. É que cê fala que eu perco, só que cê sabe cê tá de deboche, pior é você, que nunca perde. Mentira, cê perde, cê é fã do Orochi. Tô fã do Orochi, mas sabe, meu mano, que sai meu freguês. Derrota aí, vitória, faz parte, cê já veio duas vezes, tenta a terceira vez. Tá ligado, mano, que agora eu chego rimando, tá ligado, meu parceiro, que agora eu vou te falar. Você até que é bom, mas a de pedra e a digital nunca vai levar. É, tô aqui pela segunda vez e esse cara tá deprimido, porque ele é sorteado e eu por Deus fui escolhido. É que cê fala até do Orochi, só que agora eu faço o strike. Falo de Orochi, você deve tá fazendo companhia pro Mike. Vou te falar agora porque eu rimo, você é no escolhido. Tá ligado, meu parceiro? Porque rap é meu destino. Já ouvi que não era meu destino de amigo, já ouvi até de irmãos. Mas se essa porra não for do destino, vou refazer ele com minhas próprias mãos. Ei, é que cê acha que eu nasci com talento? Só que eu provo que eu sou eficaz. Nasci sem talento, sem sabedoria, mas tenho força de vontade pra ir atrás. É assim que funciona, eu não fui capacitado. Eu fui atrás do que eu queria pra deixar o meu legado. Orochi, tu é foda, Mike. Tu sabe que é nóis, mano. Que brabos, mano. Mendes 1x0, terminou, começa. Cruzinho chegou, salve Cruzinho! Salve Cruzinho, cara! Salve Cruzinho! O meu lado dele está no chat aí também, mano. Aê Cruzinho, satisfação, meu mano! Faço minha rima, não paro. Sabe que eu não sou otário, ei. É que esse cara se rima, fala que tá no armário. Só que cê sabe que eu tomo um bom MC. Você não tá no armário, o armário que faz parte de ti. Não, tá ligado? Chego rimando, vou no sapatinho. É porque cê se encontrou com o Ladêncio e mandou um salve pro Cusim. Sabe que eu chego rimando, meu mano, moleque, que eu vou na batida. Chego na batalha e acabo com a tua vida. Ei, fala até de Cusim, só que esse cara agora me irrita. Pelo jeito ele não é favela, cê nasceu pra ser cu e nunca vai ser pica. É que você não entende, faço minha rima que resta. Cê é o picado da galáxia, enquanto o Mendes é pica na terra. Não, tá ligado que eu já chego rimando, meu nome não, Wilson. Você não é pica na terra, você é só picar no Ladêncio, sabe? Chego rimando na batida. Você é fraquinho, enquanto eu já chego rimando, moleque, seguindo aqui no sapatinho. Ei, é que cê fala até de pica, só que rimando cê fala besteira. De tanto que você gosta de pica, cê cria um monte de abelha. É que cê sabe, eu faço minha rima, prova que eu sou cruel. Só que o Mendes pegar a mão meia é porque é viciado no mel. Pegar a mão meia, o caralho. Sabe que eu vou te falar. Sabe, meu mano, que eu vou te matar. Cê não pega a mão meia, mas cê tá ligado que eu não sou cruel. Mel, falaram que o Ladêncio achou seu mel. Olha esse cara, é muito fraco. É que ele tá de arranganho. Tá, já rimou o que queria, agora vai tomar um banho. Porque cê sabe, você tá fedendo. Olha, parceiro, que eu sinto de longe. Enquanto eu te mato, você é muito fraco. E olha que eu tô calmo, feito um monge. Tá calmo igual um monge, mas cê sabe bem. Chego rimando, você não é ninguém. Não toma um banho, fazendo no improvisado. Cê ganhou o primeiro round, cê te toma. Foi cagado. Uou, 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 uou. Acabou, acabou, acabou. E você não tocou mais, sabe, que eu sinto de longe. Acabou, rapaz. Ô, Mendes, parceiro, hoje você se comprometeu de tal forma, mano. Mas aí, vamos aí pra votação, certo? O que que eu fiz, Bob? Pede pro Alva falar que eu não vou falar nada não, porque eu já falei demais. Vai, Alva. É terceiro round na casa, o Max levou o segundo, mano. Ganhou, pô. Tu quer que eu comece? Quer começar as coisas? Começa, tranquilamente. Tu começa, mano, velho. É nóis, tamo junto, mano, velho. É nóis, solta nóis, solta nóis! Então, beleza. Que agora eu começo aqui na batida. A parada agora pra tu ficar feia. Achei engraçado uma coisa. Tá ligado que o cluzinho do Descontos pra aldeia. Cê sabe que eu já chego e te mato. Eu procedei. Descontos pra aldeia e depois te dou pra você. Já tinha dado duas, né? É, já tinha dado duas já, mano. Já tinha dado duas, mano. Manda três, hein? Ei, cê fala até de dez, só que cê não é MC. Enquanto eu vou dar 20 minutos pra tu sair daqui. Cê sabe, meu parceiro fala dos amigos. Entende que agora cê não apresentou o perigo. Mais uma pra ele não, mano? Ele falou... Eu mandei três. Mandei três. Mandei mais uma, não? Quer comando mais uma? Vamos mandar, pô. Ei, demorou, demorou. Falou que a situação tá feia. Rimando, cê é a parça. A situação tá muito feia. Igualzinha a sua cara. Eu vou falar uma coisa. Cê sabe bem que agora eu já chego e ele vai ficar de luto. O cozinho. Caralho, trolei, trolei. Calma aí, calma aí, ô. Vai, 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 vai. Calma aí, pô. Ei, não pode isso aí, mano, velho. Pô, mandei uma. Como é que fica aí? Como é que fica aí, ô bala? Não, você usou aí até o final, velho. Já foi pedindo perdão antes de acabar rindo. Não, tá meca, tá meca, tá meca. Ó, ó, cê quer rimar de novo? Então pega a visão. Vai embora e cê volta na próxima edição. Cê sabe, meu parceiro, na moral cê tá de conjunta. Enquanto o cozinho cê faz uma dupla. Não, cê sabe, não sou o Wilson. Eu não faço cozinho. Cê que faz com o ladenilson. Cê sabe aí, tá ligado? Ah, aham, ó, ó. Então, beleza. Você falou que dá 20 minutos pra eu sair. Os vícios tá ligado que essa porra até demora. Cê apanha na batalha, tá ligado? Seu cuzão saiu daqui a 20 minutos e você sai agora. Cê fala até em minutos rimando ser suicida. Em freestyle, 30 segundos acabo com a sua vida. Cê fala é dos seus amigos, não tá contente? Eu vim pra batalhar, não vim pra ser seu best friend. Não quero que isso aconteça, eu vou no sapatinho. Você que vive falando do cuzinho. Cê tá ligado, mano, cê sabe, então se asse nele. Não posso fazer nada se você não para de pensar nele. Esse cara fala só de cuzinho, cê tá de brama. Levaram o seu cuzinho junto para uma cama. Então aí, parceiro, na moral, cê se fudeu. Só quer falar de cunepica, por isso, senão venceu. Oh, louco, mano. Oh, meu Deus do céu. Vamos pra votação. O cara falou de cuzinho só, a batalha toda. Não, cara, é louco. Vamos pra votação, depois eu vou aloprar o Mendes de novo. Mendes, finalista aí, certo? Dois a um. Obrigado. Parabéns, Marcos. Parabéns, mano. Ela sussurrou no ouvido e disse, não me deixe. Eu iludido respondi, pois é pra sempre, enfim. Cê sabe como foi o fim, como assim? Cês entendem? Me tornei MC pra encaixar nas suas batidas. Me senti abatido quando o beat parou. Aí parei.